Estamos aqui hoje em praça pública, de frente ao INSS, indignados na condição de educadores do país com essa reforma da Previdência. Ontem tivemos a triste informação, acompanhei isso ao vivo, da aprovação na CCJ de uma Previdência que mente para a população brasileira, que diz que tira privilégios, mas os privilégios que eles falam são os ataques à classe trabalhadora, os mais humildes, os educadores deste país. Então nós não podemos aceitar que um projeto que mexe na Constituição do nosso país seja aprovado a toque de caixa, sem uma discussão aprofundada, sem o debate necessário. E por isso estamos aqui, junto aos sindicatos, na luta por um Brasil mais justo, mais igualitário para todos os brasileiros. Reforma da Previdência, não! Reforma da Previdência tem que ser debatida e de forma séria, que leve em consideração a vida do trabalhador. e a luta dos mais necessitados por um país mais justo, um país mais plural.